Passou a fase de compatibilizar meio ambiente com o desenvolvimento, agora é integrar, reduzir uma política de tamanha dimensão, a separação apenas do teor ou da matéria, do lixo jogado pelos consumidores no Brasil. Eu acho que é muito pouco, é insignificante. O que não pode é o legislador simplesmente promulgar leis que enfraquecem a legislação ambiental presente e enfraquecem sem uma justificativa razoável de interesse público. É questão de existência. Se não preservar, não vai ter. Se não tiver, nós não vamos viver. Simples assim. Nós chegamos aqui no Lago Oeste. Aqui a chácara era completamente só capim. Era utilizado para pasto de gado e o solo estava bem degradado. E a gente já tinha uma preocupação de preservar o ambiente e de nunca utilizar qualquer agroquímico. Aqui, quando a gente comprou, já era uma área de pasto. E quando meu pai comprou, como naquela época não se tinha essa consciência de maneira geral, ele achava que o certo era arrancar árvore e plantar pasto e pôr gado, porque isso que dava rentabilidade. E ninguém olhava se isso era bom para a terra, bom para o ser humano e até bom para o gado. Talvez hoje o crime mais comum são os crimes contra a flora, que seja a exploração seletiva de madeira para abastecer comércios, mercados consumidores, como o centro-sul do país, e que seja a abertura de áreas completamente, desmatamento a corte raso, para implantação principalmente de pecuária. Quando a gente começou a ter contato com pessoas desse meio que pensam diferente, a gente foi vendo que tem como se criar gado, é até importante se criar gado, mas tem formas mais inteligentes de fazer isso. Tendo o ser humano no mesmo lugar, tendo a árvore plantada no lugar, árvores frutíferas ainda que dão uma alimentação diversificada para esse gado, o gado fica na sombra, você cria um gado feliz, na verdade. Então, é um outro jeito de se pensar. De acordo com a Lei 12.651 de 2012, o Código Florestal, todo imóvel rural deve manter um espaço coberto com vegetação nativa a título de reserva legal. É uma área dentro da propriedade com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável. A dimensão mínima em termos percentuais relativos à área do imóvel depende da localização. Se for na Amazônia Legal, 80%, no Cerrado, 35% e nas demais regiões, 20%. Lembrando que na forma de compensação ambiental em outra área, 15%. Tem gente que acha que ela pode ser problema porque ali você não pode arrancar nada. Você tem que preservar. Mas só que a gente sabe também que tem muitas culturas que você pode plantar na reserva legal. Quando você faz agrofloresta, por exemplo, muita coisa você pode plantar e pode colher nessa área também. Então eu acho que está faltando informação da reserva legal e ela tem que existir e ela tem que ser maior do que pede a lei. A obrigação de demarcar, averbar e restaurar uma área de reserva legal se transfere automaticamente a quem comprou o imóvel. Foi com base nessa jurisdição do Superior Tribunal de Justiça que a segunda turma manteve a decisão que determinou que a proprietária de uma fazenda reflorestasse a área de preservação desmatada antes da vigência do Código Florestal. Se a gente pelo menos preservar isso aí ou então plantar de forma diversificada, plantar e preservar água, a gente vai melhorar bastante o nosso meio ambiente e o futuro. A gente tem que estar pensando o que a gente vai deixar para os nossos filhos, o que eu quero deixar para os meus filhos. Além das áreas de reserva legal, existem as de proteção permanente, APPs. De acordo com o Código Florestal, são espaços legalmente protegidos, ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicos ou privados, urbanos ou rurais, cobertos ou não por vegetação nativa. No julgamento de um recurso no STJ, o ministro Herman Benjamin afirmou que as áreas de preservação permanente são essenciais devido às funções ecológicas que desempenham, principalmente para a conservação do solo e das águas. Na decisão, o ministro entendeu ser necessária a recomposição da área onde houve retirada da Mata Atlântica. As áreas de preservação permanente são essenciais para a gente preservar os nossos rios, os nossos morros, a água, que é um bem escasso. O mundo já tem milhões de pessoas em condição de escassez de água e o Brasil hoje destrói rios e nascentes, porque não quer preservar uma faixa mínima de floresta no entorno desses custos d'água. O fato de você plantar árvore, de você manter solo coberto, de você criar um ambiente melhor para plantar, beneficia não só o homem, como o solo principalmente. A gente procura aqui criar solo, às vezes, onde não tem. Nós temos chácaras aqui que tem agrofloresta onde é só pedra, onde era só pedra. A agrofloresta, ou sistema agroflorestal, SAF, é um sistema que reúne culturas agrícolas com florestais, de grandes árvores até hortaliças, por exemplo. São vários tipos de plantas juntas, uma ajudando as outras, dispensando o uso de agrotóxicos ou venenos. A gente tinha abundância, então tem um fator cultural, sim. E agora está tendo que se pensar diferente, porque a gente vê que essa abundância acaba. A fauna brasileira, por ser tão rica como é, e pelo uso irrestrito que a gente viu nas últimas décadas todas, pelo conceito de que o meio ambiente é meu e eu posso usar da forma que eu achar conveniente, existe ainda um aspecto cultural do uso da fauna, para fins de alimentação, caça, e para fins de ter em casa um animalzinho. E mais recentemente, de uma forma até um pouco mais que chama a atenção, a questão do tráfego internacional de animais, a biopirataria, você pegar espécimes daqui do Brasil, espécies pouco estudadas, e levar para fora do país para desenvolvimento de fármacos e outras coisas. Então, é uma área que chama muita atenção. Atualmente, os desafios contemporâneos criados por nós mesmos, pela nossa sociedade, estão nos levando a constatações que estão demandando que a gente, que a academia, que a sociedade, que as práticas, que as diferentes civilizações olhem para determinados recursos, para determinados aspectos da natureza, com outros olhares. É o grande desafio que a gente tem, não é mais só compatibilizar. Passou a fase de compatibilizar meio ambiente com desenvolvimento. Agora é integrar. Só dá para ter desenvolvimento se for com o meio ambiente. Não poderia haver esse conflito, porque a Constituição do Brasil estabelece a forma. No artigo 170, incisos, o desenvolvimento econômico e social está atrelado à observância dos princípios seguintes. Dentre eles, o respeito ao meio ambiente. Dentre eles, o respeito ao consumidor. Não é isso? Portanto, esta é uma fórmula que deve caminhar junta, juntos esses princípios, com a fórmula do desenvolvimento econômico e social sustentável. O que acontece com esse sistema econômico? Ele se baseia em algo completamente insustentável, que é o consumo absurdo. Entende? Então, na natureza, a gente aprendeu. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Todo mundo aprendeu essa máxima. Só que nós, humanos, na nossa sociedade, rompemos essa lei. Porque na natureza, nada se cria, se perde, tudo se transforma. Só que nós criamos algo que não pode ser transformado. Que a natureza não decodifica. Se você comer um plástico, o seu estômago não vai saber o que fazer com aquele pedaço de plástico. Se você joga lixo nos oceanos, se você joga lixo nos mares, se você joga metais pesados nos rios, a natureza não tem tempo de transformar. Em vez de dar incentivo fiscal para produzir mais automóvel, que queima mais combustível, e mais incentivo fiscal para queima de gasolina, por que a gente não faz isso para manejo florestal? Que mantém a floresta em pé e gera renda muito mais do que a pecuária. A gente tem que migrar para a nova economia, para a economia de baixas emissões de carbono, para a economia verde, para a economia da biodiversidade, a economia das novas tecnologias. E os cidadãos, os individuos, temos uma grande capacidade para influir de maneira positiva. Por exemplo, quando nós vamos a comprar qualquer produto, podemos tomar uma decisão, comprar um produto que tem um processo de produção sustentável ou não. Temos uma grande capacidade de decidir e, por suposto, de influir ao modificar nossos patrones de consumo. É necessário e desejável que haja investimentos na agenda da sustentabilidade, na economia verde. A gente precisa crescer usando a biodiversidade, usando a nossa água, usando o nosso clima, como ativo e como um grande diferencial do Brasil em relação, inclusive, a outros países. E isso faz parte, assim, da gente entender que a gente é a natureza. Nós não estamos desvinculados. Não somos seres humanos e ali é a natureza. Não. Nós somos parte dela. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Nós começamos a trabalhar com o conceito de responsabilidade compartilhada. Nós organizamos a comissão de enfrentamento do desmatamento da Amazônia. Um comitê interministerial para redução do desmatamento que elaborou um plano com mais de 200 ações de cada ministério agindo de forma convergente. De 2007 a 2010 gerou a redução em 80% do desmatamento da Amazônia. Infelizmente, com toda essa situação conturbada do ponto de vista político, fragilização política e tal, a agenda ambiental saiu do foco, deixou de ser uma agenda estratégica para o desenvolvimento do país. Foi um retrocesso muito grande e o desmatamento voltou a aumentar. Nos últimos três anos ele está aumentando significativamente e está voltando a ser um problema ambiental grave. O meio ambiente não é uma agenda exclusiva de órgãos do meio ambiente. O meio ambiente é uma agenda de qualquer instituição pública no Brasil. O que mais preocupa atualmente é o retrocesso. Essa legislação que é boa, ela ficou um pouquinho menos salutar com o novo Código Forestal que trouxe prejuízos. E ela pode ficar ruim com os inúmeros projetos hoje que estão em curso no Congresso Nacional. Um caso recente é a própria discussão sobre a nova lei de licenciamento ambiental. Agora, o que nós temos que tomar cuidado é que essas leis que estão em processo de construção, de revitalização, de renovação, elas não sejam rebaixadas, que elas não rebaixam direitos e garantias já estabelecidas no passado. Isso não é bom para o meio ambiente, não é bom para a sociedade brasileira. O poder legislativo pode sim mudar essas normas, mas há que criar mecanismos compensatórios. O que não pode é o legislador simplesmente promulgar leis que enfraquecem a legislação ambiental presente e enfraquecem sem uma justificativa razoável de interesse público, mas muito mais para atender interesses minoritários dos próprios degradadores. O princípio da precaução, ele resulta do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição do Brasil, que impõe a realização de um estudo prévio de impacto ambiental diante de qualquer empreendimento, de qualquer obra, que se traduza num significativo impacto ao meio ambiente. Mas ele vem de forma literal e numa redação bem mais explícita na Carta Ambiental da França. A Carta Ambiental da França estabelece esse princípio e daí se irradia por todo o planeta em termos de precaução, em termos de cautela. Nós precisamos fortalecer os órgãos e as instituições do sistema de meio ambiente para darem conta de implementar a legislação. Não adianta a gente ter uma legislação muito avançada e os órgãos que precisam implementá-las não terem condições objetivas de implementá-las, que essa é hoje, infelizmente, a realidade do Brasil. O IBAMA está até relativamente bem aparelhado, os órgãos estaduais, a grande maioria é muito frágil, os municipais mais frágeis ainda. Não são poucas as vezes, ao visitar estados da federação, que eu me deparo com órgãos ambientais estaduais ou municipais que não têm recursos para gasolina. Ora, como é que se pode fazer fiscalização sem gasolina? O planeta Terra vive de uma forma equilibrada. Então, qualquer ação que se faz na natureza, pode desequilibrar em algum momento em outro lugar. E uma função natural que nós temos é o reequilíbrio. Aí tem muitos desastres aí que acontecem pelo uso inconsecuente dos recursos naturais. Qualquer política de desenvolvimento deve de ter no centro de suas prioridades o bem-estar das pessoas. E o cambio climático, abordar o problema do cambio climático, é essencialmente também realizar esforços em favor do bem-estar das pessoas. Em 2015, na 21ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em Paris, foi adotado um acordo para fortalecer a resposta global, ameaça da mudança climática e reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos dela. O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países-membro para reduzir emissões de gases e efeito estufa no contexto do desenvolvimento sustentável. Uma das novedades deste acordo é que permitiu a cada um dos países de maneira voluntária estabelecer quais iban a ser seus compromisos, en que áreas de sua economia, que quantidade de emissões iban a reduzir, quais iban a ser suas actividades em materia de adaptación ao cambio climático. Cada um dos países puso sobre a mesa o que considerava que podia oferecer neste marco de juntar esforços para afrontar as consequências do cambio climático. Pelo Acordo de Paris, o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases em 37% abaixo dos níveis de 2005 até 2025 e 43% até 2030. Qual é a estratégia do Brasil para reduzir essas emissões? Ela está associada a quatro elementos essenciais. O cumprimento do Código Florestal, da Lei de Proteção à Vegetação Nativa. O outro é o combato propriamente dito ao desmatamento, no caso que o Brasil tem definido o desmatamento ilegal. Terceiro, a recuperação da vegetação nativa, ou seja, aquilo que já foi desmatado ilegalmente e que tem que ser recuperado para você ter uma nova cobertura vegetal. E a quarta estratégia, que é uma estratégia que dialoga com a questão econômica, com a questão do desenvolvimento, é a promoção de uma maneira florestal sustentável justamente para o quê? Para que você tenha uma base econômica florestal legal e sustentável e assim você vai evitar o desmatamento legal. O cambio climático é um multiplicador de crises. Em aquelas situações em que temos populações vulneráveis e se dá um fenômeno hidrometeorológico extremo, é inmediato, é automático. Todas essas populações sofrem, não somente perdidas materiales, mas também muitas vezes perdidas humanas. Essa crise hídrica é resultado de políticas equivocadas, de adensamento populacional e criação de cidades por governos passados. A gente sabe disso. Eu participei em uma ocasião, em 2000, no CNI, de uma palestra de um geólogo. Ele disse que se os condomínios não fizesse algo com um certo respeito à questão ambiental, que ele não crescesse desordenadamente como estava acontecendo, Brasília iria viver falta de água em 15 anos. Naquela época eu achei assim, gente, Brasília tem um lençol fora de série, esse cara está doido. E hoje estamos agora em 2017, 17 anos depois disso, vivendo hoje um racionamento. A devastação que a gente tem visto dos biomas, além da floresta amazônica, de outros biomas, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa, Pantanal e assim por diante, na verdade tem interferido muito nesse balanço hídrico e na disponibilidade de água potável para o consumo humano. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Eu adquiri algumas unidades e com o tempo corrente se esbarrou na questão ambiental, porque até então desconhecido por quase que a maioria das pessoas que frequentavam o condomínio, mas as suas quadras eram intransitáveis pelo número de nascentes ali existentes. E a gente não sabia disso. Infelizmente, eu me esbarrei na questão ambiental. E tivemos aí a quadra suprimida no projeto. Depois, suprimiram mais quadras, mas não adiantou. Aí, a coisa foi até provocar esse termo de ajuste de conduta, que eu achei que foi, assim, uma coisa maravilhosa para o condomínio. Fiquei tranquilo, porque o artigo 6º desse TAC, se não me falha a memória, me contemplou da realocação dos lotes adquiridos na área de proteção ambiental para essa nova área criada no TAC, que foi essa permuta existente entre o governo e o próprio empreendedor. Caso semelhante foi julgado pela quarta turma do STJ. Os ministros mantiveram a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que condenou uma empresa imobiliária por vender terreno em área de proteção ambiental. Ela deveria realocar as frações do condomínio localizadas dentro da área de proteção de mananciais ou, alternativamente, indenizar o proprietário de acordo com o valor médio de mercado dos imóveis do condomínio. Que o Poder Judiciário não inventa a proteção do meio ambiente. O Poder Judiciário e os juízes aplicam a legislação ambiental. O STJ tem tido um papel predominante hoje, relevantíssimo, principalmente em relação ao novo Código Florestal. O STJ percebeu que ali você tem inúmeras inconstitucionalidades, inúmeros problemas que mais trariam dificuldades para o país do que soluções. E tem sido rígido no controle, na seleção daquilo que realmente pode vigorar no ordenamento jurídico e declarando incidentalmente, como vários outros tribunais do país, a inconstitucionalidade de vários pontos do novo Código Florestal. Isso tem ajudado bastante. O Judiciário tem agido em tempo e tem agido com bom senso. Muitas vezes até coibindo abusos também, que às vezes acontece na área ambiental. Em alguns casos que chegam à Justiça, a própria União pode se tornar ré. Foi o que aconteceu em uma ação de Santa Catarina. Mineradoras de carvão degradaram uma extensa área sem intervenção do Estado. A segunda turma decidiu que as empresas e a União fossem condenadas a investir na recuperação do local. Em outra ação, a União teve que responder pela ocupação irregular de um manguezal perto de Joinville, também em Santa Catarina. Mesmo tendo conhecimento da ocupação, as autoridades não tomaram providências. O Estado tem o dever de preservar o meio ambiente, não só para nós que estamos aqui, mas para as futuras gerações, aquelas gerações que ainda nem nasceram, que nem estão presentes. E mais, essa obrigação do Estado é permanente, não admite retrocesso. De um lado, é um problema da administração pública e, por outro, há uma parcela de responsabilidade do Poder Judiciário porque falta ainda sensibilidade, por exemplo, das corrigidorias para entender que não se pode colocar no mesmo patamar uma ação comum e uma ação civil pública ambiental para fins de estatística ou para qualquer outra finalidade. Hoje, o que a gente vive na mídia de massa, sobretudo, é sempre mais consumo, é o ter, é o endeusamento do mercado. Então, a gente ter campanhas também que tragam um pouco da responsabilidade socioambiental para as pessoas é o mínimo, é necessário, mas é insuficiente. É preciso também ter um investimento muito maior, por exemplo, nas ações de educação ambiental efetivas, não só nas escolas, mas nas comunidades. Quando a gente começa a traçar medidas de curto prazo, você deixa um pouco de lado, muitas vezes, porque você conscientizar uma pessoa que pratica esse crime constantemente ou a vida toda praticou determinado crime, é muito mais difícil do que você pegar uma criança, conscientizar para daqui 10, 15, 20 anos tenha repercussão sobre essa educação ambiental. Nós estamos tendo a oportunidade de criar uma consciência de pertencimento. Entende? Então, ainda é tímido? É. Eu acho que tem que haver mais incentivo, tem que haver mais envolvimento de todos os setores da sociedade. Eu acho que meio ambiente, que a natureza tem que ser um tema transversal, nos ministérios, em todas as cadeiras da academia, nas matérias das escolas, nas práticas das escolas. O ambiente em que eu vivo, ele preservado, ele vai me trazer inúmeras vantagens. É saúde, é bem-estar, um lazer melhor. Isso, por si só, já é importante. Eu poder viver e saber que meus filhos, meus netos, vão ter um lugar melhor para eu viver. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto